E hoje eu quero ter paz pra minha quebrada entre os meus Tatuquara no mapa, cena bem representada Mensagem sendo passada aos ouvidos seus Deus me permitiu viver no subúrbio Pra eu saber quais são os dois lados da moeda O triste é que um lado é limpo e o outro é sujo Só que isso a TV sempre nos veda Quedas sempre tem no cotidiano Só que algumas delas são inaceitáveis Na bolsa de valores queda é tolerada Mas queda de irmãos na minha quebra logo são intoleráveis Eu não quero ser um divisor de águas Mas é que fui um sentidor de mágoas E sei o quanto isso dói, destrói, corrói alguém Refém muitos são nessa era de marionetes Plaquetes indicam o início da trama E os fantoches estão na internet Fazendo tudo e mais um pouco por grana Longe de mim querer passar pano pra alguém Mas tô demasiado Pois quem deveria fazer o bem? Tava rendo poeira com vassoura seca em um piso molhado Maltratado é o povo pobre do Gueto Que vive sempre com medo De quem nos deveria tirar o medo Fazendo literalmente a oposição de toda nação E, meu, mano Acorda cedo logo contando no dedo Quantos desacertos serão feitos Por usar chinelo e bermudão Na contramão me vejo sem almejo Por beijo, porque hoje meu ensejo É ver meu povo bem e canto nesse enredo Que eu tô com a faca e o queijo E o maior pedaço vai ser pra favela, mano Pra favela, mano Pra favela, mano Pra favela, mano Pra favela E ouvindo Tato Quaracite Com uma sede de mandar um afite Quem disse que preciso de convite Na verdade eu só preciso é de beat Pouco hit Na maleta minha alma incorpora A caneta é muita treta E o capeta sempre está pronto pra te derrubar Então zica sai pra lá Que dinheiro é pra gastar Mas eu só quero buscar Ideologia pra poder cantar Sem se preocupar Sem se camuflar Com a poesia A rima ética na mente do artista Terrorista, terra vista Terra santa, né? Maldita zorra Que nem Sodoma e Gomorra Subindo a ladeira eu beijo a garoa É chuva que cai Que molha as folhas Eu fiz minha escolha, garota Agora é tarde demais Tarde demais É que eu fiz minha escolha, garota Agora pra mim, tanto faz É que eu fiz minha escolha, garota Agora é tarde demais Tarde demais É que eu fiz minha escolha, garota Agora pra mim, tanto faz É que todo dia eu acordo pensando que tudo mudou Mas nada mudou, apenas girou, o mundo deu volta, as pessoas rodou Mas se criou, se multiplicou, só que a morte também chama pra quem tanto já levou Ele é dono desse mundo e eu dono do flow Eu não era nada, me capacitou, não precipitei, só interpretei Encaixei a batida na escrita perfeita, ninguém é perfeito que eu sei Só sei quem eu sou, o que posso fazer, sujeito a viver lá no topo Do topo, do topo, vão ver nós de novo, sujeito a viver lá no topo Do topo, vão ver nós de novo, sujeito a viver lá no topo Do topo, vão ver nós de novo, inevitável Tatuquara é minha quebrada, isso não nega ninguém Sigo o filme na estrada e a fé é o que contém Vejo toda molecada brincando de jogar bola Correndo pra todo lado, faz o trampo da escola Só não pegue na pistola, porque seu sonho decola Ou tu morre ou aprende no caixão, na gaiola Vai pro tráfico vender e também pra roubar Sua mãe não quer ver tu morrer e matar O sistema quer reter e os verme vão enquadrar E você na TV pode crer, não vai passar Porque são os burgueses que manam nessa porra A mais alta sociedade só quer que o pobre se foda O Brasil tá uma zorra igual Sodom e Gomorra E o sintoma é o hematoma que vai nos deixar em coma Seja forte e não corra Abre o livro e estude Persiste na vida, na letra batida Correndo o perigo, mas nunca se ilude Inimigo tá de pé, à espera de alguém Ele dá o que tu quer e tudo que te convém Muita droga e mulher, prata, ouro e a de cem O dinheiro que desana, vários mano quer do bem Então abra o seu olho, ilusão, é o que mais tem Favela na tela, só se for novela Governo ramela, capela, atropela a viela Deixando o sequela, sem ter uma ruela Sendo uma vela que a vida é tão bela Não ligo pros pela que quer derrubar Busco a simplicidade, não quero Que é de ninguém, com muita cautela Busco o sentimento na linha de soco, sem ressentimento Fugindo da cela, eu tô contra o tempo Mano contra o vento e sem controverso Mandando meu verso, atiro na cara Contra quem bate em panela Contra quem bate em panela Contra quem bate em panela Irmãos do rap Minha quebrada, minha pata Minha quebrada, minha pata Obrigado.